A reunião de líderes do Mercosul está marcada para ocorrer na quinta-feira no Rio de Janeiro, mas hoje já começaram eventos paralelos. Várias autoridades compareceram ao evento que marcou o retorno da sociedade civil às discussões. Democracia, racismo e xenofobia foram temas do primeiro dia da Cúpula Social do Mercosul. O encontro marca a retomada do diálogo com a sociedade civil após sete anos. A Cúpula Social foi criada em 2008, mas não era realizada desde 2016. Este ano, cerca de 300 representantes de países que integram o Mercosul participam das reuniões. Em destaque, as discussões para fortalecer a democracia na região e os desafios em comum. Combate às desigualdades, à fome e à pobreza, o enfrentamento aos desafios da mudança climática e à governança mundial. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lembrou que o racismo e a xenofobia ampliam a desigualdade social e prejudicam o crescimento econômico. O desenvolvimento econômico que todos os blocos de países almejam se dará com o enfrentamento ao racismo, à xenofobia, raízes da desigualdade e da exclusão social. Não cabe mais negligenciar o custo econômico da discriminação e da exclusão racial. E entendo que a sociedade também está aqui para ratificar essa demanda. Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, pediu o combate ao feminicídio em todos os países do bloco. No campo das mulheres, nós temos o desafio de discutir a misoginia, discutir o ódio contra as mulheres, que tem garantido, tem fortalecido cada vez mais o feminicídio e a violência sexual em toda a região. São dois dias de encontros que vão reunir propostas para serem apresentadas na 63ª cúpula de chefes de Estado, que acontecerá na quinta-feira. Quatro relatores desta cúpula que vão falar diretamente para os presidentes, levar diretamente a mensagem do que for discutido aqui para os nossos chefes de Estado e de governo. E é fundamental isso. Obrigado.